Fala pessoal, bom dia, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim mostrar essa casa aqui pra vocês, uma casa localizada aqui na Praia do Morro, próximo do mar. É um valor interessante, tá? O valor que eu estou pedindo nesse imóvel hoje é R$ 1,1 milhão e tem condição de pagamento, tá? É uma casa de meio lote, tem 160 metros de quadrados de ar, esse lote aqui, né? Essa casa que você está vendo, eu vou apresentar agora pra vocês. Aqui, nós temos no início da casa, a área gourmet, né? Churrasqueira, tem a pia aqui com a bancada, uma piscina pequena e aqui uma garagem pra dois carros, tá? Até essa faixa de limite aqui, cabem tranquilamente dois carros. Uma piscininha aqui, né? Pra as crianças não ter uma piscina em casa é muito bom. E aqui, nós temos a área da casa já, né? Depois desse limite que eu falei com vocês, nós temos a casa já. Uma casa bem espaçosa, tá? Conhecer aqui, vou entrar por trás porque a porta da frente não está aberta. Tem essa porta lateral, tem a porta da frente que depois eu mostro pra vocês. Essa porta aqui é de um banheiro, é um lavabo social. Eu vou mostrar aqui por trás primeiro, mostrar todos os espaços pra vocês. Depois eu mostro o interno, tá? Aqui atrás nós temos essa cobertura, né? Uma cobertura que ficou até meio rústica, temos uma pia aqui também. Ali, a área de lavanderia. Aqui nós temos o tanque. O espaço pra você colocar e encaixar aqui a sua máquina de lavar, né? E aqui a entrada por trás do imóvel, né? Nós temos uma dispensa também, tá? Um cartinho de um por um, né? Vem pra você guardar suas coisas aqui, seus objetos, seus pertences, tá bom? Vamos conhecer aqui, entrar dentro do imóvel. Mas eu vou esperar um pouquinho, vou cortar o vídeo aqui. Porque o Peixoto tá lá no segundo pavimento fazendo o vídeo. Se eu entrar, ele vai reclamar. Ah, Renan, você tá falando no meio do vídeo. Vou entrar aqui dentro da casa. O Peixoto já saiu, terminou a filmagem dele e vou mostrar aqui os espaços, né? Nós entramos pela cozinha. A cozinha a gente tem todos os armários fixos, né? Nessa cor azul, tá certo? Deixa eu ver se aqui embaixo tem luz. Pra mostrar um pouco melhor pra vocês, ó. A bebida é toda planejada. Tem uma fita de lelica atrás dando o efeito também, né? Aqui você coloca o seu fogão, né? Nessa geladeira que a gente traz, você já coloca a sua geladeira. Espaço muito grande pra você colocar a sua geladeira. Pode ser até daquela maior, side by side. Aqui nós temos uma dispensa também. Que é acesso pela cozinha. O mesmo espaço, um por um, tá? Um. E travou. Deixa eu destravar. Destravou. Fechou a tinta lá fora, ó. Aqui nós estamos na sala. Lá é a entrada de frente. Aqui é aquela porta de vidro lateral também, né? Sala, dois ambientes separados pela escada. E aqui nós temos um banheiro, um lavatório aqui. Que ele tem porta pra fora. Quanto pra sala aqui. Então, um lavabo canadense, né? Com duas portas. A porta é essa daqui, né? O espaço aqui interno também é bem interessante. Não sei ao certo o quanto de área construída tem, tá? A área útil do imóvel, mas é bem interessante, né? Tem a piscina, a área gourmet ali fora. Uma janela boa, né? Aqui tá sem luz. Tem alguns lugares que tem luz, tem outros que não tem luz. Aqui tá sem luz. Uma escada. Esqueci o nome desse tipo de escada aqui. Mas acho que é espinha de peixe. Tava toda vazada, né? Em madeira. Corrimão de inox. E aqui em cima nós temos três quartos. Temos três suítes, tá? Vamos começar por aqui, por trás. Depois a gente termina na suíte master. Essa é a suíte mais ao fundo do imóvel. Quarto bom. Espaço muito bacana. E nós temos aqui de corredor. Acesso ao fundo da casa. E aqui nós temos o banheiro que é acesso dessa suíte, né? Tem misturador. Tem o nicho ali no fundo do box. Também tem umas barras de acessibilidade ali. Para o pessoal de idade se apoiar na hora de tomar um banho, né? Lavatório, paciência sanitária. Ombria fixa também do banheiro. Primeira suíte apresentada. Vamos para a segunda. Essa também é a segunda suíte. Você vê que em todas as instalações instaladas, que é ar-condicionado, é internet, televisão, tudo já preparado para você colocar seus aparelhos aqui. Esse banheiro não tem as barras de acessibilidade, mas tem o nicho, né? O mesmo acabamento. Tudo mais. Tá bom? Agora vamos conhecer a suíte principal. A suíte principal fica de frente para o imóvel. Compostos de quarto, closet, banheiro e varanda. Conhecer aqui o tamanho do quarto, porque ele é bem maior, ó. Bem grande. De frente nós temos a vista para a rua, né? Ali já temos os prédios próximos da orla. A gente está muito próximo da praia, tá? Desse modo. Desça para as montanhas, até um pouco nublado hoje. Está querendo chover, eu estou de moto. para a gente ficar esperto. Espaço do quarto novamente, todas as instalações. Vamos entrar aqui no quartinho, no closet, mostrar para você o espaço também, bem espaçoso, tá? Você pode colocar aqui, ó, tudo isso aqui de roupa. É roupa para caramba, tá? Aqui nós temos uma clara boia. Ilinação natural aqui, ao closet também. e aqui nós temos um banheiro que atende essa suíte. Detalhe que, deixa eu ver se eu acendi. Aqui o revestimento de destaque do banheiro, né? Que quando você entra, você olha direto para aquela parede ali. Ele é diferente dos demais banheiros aqui do imóvel, tá? Ele tem esse porcelanato mitando madeira que dá um destaque interessante. Deixa eu abrir o blindex aqui. Tá vendo? Mas é isso, pessoal. E esse é o imóvel, o valor de R$1,100. O IPTU aqui está na faixa de R$890,00 anual, tá? O teu é relativamente barato. Mas se você gostou do vídeo, quer mais informações, entra em contato comigo. Deixe seu comentário aí também o que você achou do imóvel. conversa com o Vamos Conversar. Seja por comentário. Ou se quiser conversar mais a fundo sobre esse imóvel, manda uma mensagem para mim no WhatsApp que eu vou ter o maior prazer de te responder. Tá bom? Pessoal, hoje o vídeo foi isso. Espero que você tenha gostado. Foi feito de coração para vocês. Semana está muito corrida, mas eu tenho muito vídeo para fazer que eu fiquei um tempo parado aí. Fiquei sem imóvel para filmar. Eu estou filmando um por um para vocês. Vamos lá. Até amanhã. Fica com Deus. Abraço. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti